Surpreta, m******a Como é que cê sabe, viu o vídeo Não, eu saio quando eu tô jogando com o pessoal aqui na conf Peraí Eu saio Eu saio perguntando pra galera As fogs e tudo que tem, velho Fala, ó, essa fog é aqui Aí é o boys, eu digo, ah, então beleza, vou parar e vou gravar E é isso aí, vamos lá Vamos aqui pegar o caminho, já abri o atalho Que fica lá no outro lado da casa de cacete E daqui tem a putaria Eu vou matar ele assim mesmo, que eu tô Não tô muito afim de usar nenhuma Rio Manifigar nesse viado, não Olha, cara do p*** aí O texto tá mal todo, velho Vamos lá Olha, presta, olha, ali, ó Tá vendo a minha bloodstain? Você filha da p*** Já me matou Vai se foder, velho Isso, amigo Filha da p*** já me matou ali Quando eu dei vacilo, velho Essa porta aqui não abre, essa porra Então vamos lá, vamos entrar nesse viado desse boys Tá ele, tá muito amigável não Mas que merda de boys é esse? Que merda de boys é esse, velho Capeta Pega o beco, meu amigo O bicho sai daqui, caralho Corre, filha da p*** Caralho, não tem espaço nenhum pra bater no bicho, velho Toma aí no calcanhar, velho Ah, dá 111, ela tá susta, velho Deixa eu logo dar o Great Soul Air aqui Caralho, a quantidade de bloodstain que tem aqui não é pouca, não Ah, pula Ah, e vai tomar no cu Porque eu fui tentar dar um pé nesse viado Caralho, os caras A quantidade de bloodstain aqui tá muito escrota, velho Bom, é o seguinte Você vai ficar falando Ah, isso é fácil, ela ataca de longe Então eu vou evitar de tá Spamando magia nesse puto Pra poder Desenrolar mais a jogatina Então vamos lá aqui Vamos descer aqui Na zoeira Vamos lá Opa, aqui Talvez eu me confundo Que merda que tem aqui Nada não Aquele poço ali é estranho, velho É Como vocês viram, eu saí daquela covenante Filha da p*** que eu tava Que não tava dando não, velho Não tava dando nem a pau, meu irmão Eu tava levando o hit dos bichos, velho Meu agarroco, meu agarropeitado Tá na metade Os caras já falaram Ah, o The Last Giant já é Ele já é um pouco mais zoeiro Que os demais, tá ligado Olha que só dá pra ver o pé dele, velho Tem que tirar o lock desse viado Tem que tirar o lock dele, velho É melhor tirar o lock E ficar só E manter, tá ligado Caralho, eu tiro 30, velho Que merda Eita, p*** Que faca bosta do caralho Ui, amigo É só ficar embaixo do cu dele Que fica mais fácil, velho Caralho, estamina que não tem, velho Opa Ah, vai tomar no cu, velho Tem que deixar essa porra desse lock Tem que tirar o lock desse jogo, velho Se não se deixar o lock, o cara se perde Porque ele é muito grande, velho Então, pelo menos, já sei uma coisa Já é só ficar nas costas dele Que ele já fica fudido, já Tosh, men, men So, men, men Não, agora a gente mata, amigo Tem que matar Pode durar muito, não Foda que eu Eu tenho até umas arminhas legais Que eu peguei no meio do jogo Um halberto e pá Só que esse puto Não tem nem source pra opar leve, velho Tá foda A situação desse jogo Tá muito foda, velho O cara não pode fazer nada Que já morre, tá ligado? Agora tá, agora o jogo ficou mais maleável Porque eu saí da covenanta Se eu tivesse na covenanta ainda Eu acho que nem aqui eu tava ainda, velho Não tinha chegado nem aqui Isso Na manha, velho Fura o coração Deixa eu Ah, vou matar esse viado de qualquer jeito Então já vira, né, pessoal Evitar dar lock dele Só se você for dar um Um ataque à distância Agora muito à distância mesmo, tá ligado? Porque ele vai Você vai se perder na No lock, velho Ó, tem que ser aqui, ó Aí você vem aqui, ó Aí ele vem pra cá E pode isso não, amiguel Vale isso não Isso é código, hein Não, não, não Sai, 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 sai Caralho, esse bicho tá zoeiro, velho Caralho, não pode não, velho Caralho, eu tô vivo, amigo Tá nessa porra, velho Porra, não, não Pisou, não Não, não, velho Aqui também não Assim também não, velho Essa porra é fácil, velho Essa porra é fácil, velho É isso mesmo que não contribui, bicho Ai, caralho Amor, eu tenho que Urgentemente trocar essa arma, velho Porque tá foda O cara passar o jogo até aqui Com a porra de uma banda Com a porra de uma dagger, velho Não presta não, velho Não tem como, não É pra pedir pra morrer mesmo, velho Ainda mais eu que sou uma proeza no PVE Que já é uma maravilha, velho Uma maravilha Então, assim Eu vou matar ele na manha, só Vamos ver aqui, vamos ver Vamos ver o que vai dar aqui agora Olha, tem que bater Na manha, velho Porque, opa Roloxido, esse rolooxido Eu não quero não, velho A minha armadura é mais legal Então, vamos lá, vamos lá, velho Daqui a pouco esse bicho Para de dar respawn, velho Do jeito que tá aqui Pronto, olha Rola pra dentro das pernas dele Caralho, velho Que merda foi essa, bicho Ah, eu vou matar esse filho da puta na magia Não aguento não ficar aqui Duzentos anos não Vai tomar no cu Na moral, velho Eu quero ver quando é que eu vou começar a entrar no PVP desse jogo Só quero, só tô querendo ver isso Aqui pro ano que vem eu acho que eu começo a jogar Peraí, mas se o cara morrer sete vezes pro mesmo bicho Ele para de Ele não dá mais respawn Será que eu morrer sete vezes pro giant Ele para de respawn e eu ganho o boss ou não? Porque desse jeito que tá Tá foda, velho Ah, esse cara aqui eu já tô manjando já De matar ele já Você não vai fazer nada não Você é um merda Você é um pau no cu Eu tenho um life Eu tenho um 3 life gen E o boss tá zoeira aí, velho Ah, amigo, toma aí No calcânio Se foda aí Vai tomar no cu Não, não Caralho Como é que pegou? Pegou na ponta do dedo, velho Ah, vai se foder, velho Cara, pegou a raspa da unha Nesse bicho em mim, velho Eu morri, velho Eu também não vou gastar a humanidade Pra esse corno, não, velho Você tem nem necessidade pra isso É, velho A galera que tem A galera que tava agora no New World Deve tá se fodendo com força nesse jogo, velho Porque eu já tô Eu tô tirando por mim Eu tô tirando por mim mesmo Que já tô na porra de uma faca tramontina aqui Que tá foda Né, agora é na sapiência, amigo Tem que ser na calma Porque eu não tenho Eu não tenho paciência em PvE, velho Eu quero Eu quero matar logo O bom mob, tá ligado? Isso é o que Que destrói Me destrói nesse jogo, velho É que eu Fico correndo Feito um Caralho Caralho, que merda é essa? Ah, vai tomar no cu, velho Cabrunco O cara já chegou me matando Vai se foder, velho Vai, recuperando aí de boa Relaxado Vamos partir pro bicho Aê, chill Eu vou pegar minha Minha zoeira ali Porque eu não tô afim de perder Essa soma Ô, amigo Olé, amigo Desculpa, brother Tirando a câmera dele Fica só nessa lomba aqui, velho Ah, vai tomar no cu Eu rolei, velho Pra onde caralho Que o cara tem que fazer Pra não levar dano desse viado Porque eu rolei Ele levou dano Ah, amigo Tá foda, hein Ah, não, velho Caralho Vai tomar no cu, velho Vai tomar no cu O cara aperta o botão E o cara vieram e não responde, velho É foda, velho Amor, eu vou matar esse cara agora Nossa, merda pra cá Acho que ele botou pra querer ler A mensagem que tá na escada Foder Quero saber que merda Aquela salamandra lá embaixo Será que se eu jogar um poderzinho lá embaixo Rola algum sistema, velho É, amiga Salamandra vai se foda Tu vai se foder comigo aí, ó Salamandra Eu vou matar essa porra aí, velho Na baixa, velho Na manha mesmo É, velho Vou matar a salamandra Não, aqui não, viado Vai lá Agora eu mato Daqui que eu solto tudo com essa árvore O que ela vai me dar Caralho, velho Daqui a pouco eu caio aqui Ui Foda O mais legal vai ser Se ela dropar um item, velho Será que buga o jogo Se eu matar essa porra, ou não? É, velho Eu quero... Ah, eu vou cair Ixi, quase eu caio Eu quero guardar o... O poder mais forte pro... Pro boss, tá ligado? Enquanto isso, não sei se a salamandra vai ser um boss ou não Mas se for Ela já vai morrer aqui mesmo Daqui ela já morre A gente já faz um trabalho só Já esse, ó, um boss Já ensinei a matar dois aí, velho Caralho, ele fica na pontinha do penhasco, velho É um filha da puta pra querer morrer mesmo, velho Olha o que é que eu vou ganhar com essa bicha, velho É o último hit, velho Opa, morreu Só me deu 900 souls Eu passei... Passei um trabalho do caralho pra ganhar 900 souls Ah, vai se foder, velho Depois eu quero dar respawn de novo Mas pelo menos já me levei de um bicho aqui, já Caralho Não, não, olha pra isso aqui, velho O cara com a porra de uma faca, velho Não pode não, velho O cara não pode usar nenhuma arma, velho Eu não posso usar nada, velho Não posso usar nenhuma arma nem nada A única arma que eu posso usar, sério mesmo, é essa aqui Deixar aqui logo Ó, desviou Desviou Eu vou Ficar só aqui na moia, velho Caralho, vai, usa Se for essa magia logo Aí vai ficar aqui na potaria É isso aí, velho É só pegar no... É só ir pras costas É só ir pras costas Não tem misto... Aí é foda Já não tem magia direito É só ir pras costas dele e castar, velho E castar não Castar, dar hit Tanto faz, velho Vai, porra Demora muito pra usar magia, velho Opa, ali gritou Não Desvia Eu fiquei sabendo que ele fica o cap... O cap... O cap... O capiration, velho Opa, aqui não Tem que vir pra... Vem pras costas, amigo Vem pras costas Porque aqui tá zoeiro Acabou, acabou Amigo Morre, morre Forte abraço Vai tomar no cu Que ele é da puta Made for the win, motherfucker É isso aí, velho Ganhar só aí Assol de não sei quem E... Opa, The Last Giant Então é isso aí, meu povo O vídeo vai ficando por aqui Até o próximo Boys Ou então Aquele momento Skyrim da vida E... Vou deixar pra vocês O link na descrição Da PSN Games de F Que você pode tá comprando Dark Souls 2 Por 60 reais Entre outros jogos De PS3 Xbox Xbox One E PS4 Tudo no preço Na medida Medida digital Recebe... Confirma o pagamento Recebe o meu na hora É... Dark Souls Dark Souls Brasil E Dark Souls Knights BR Todas essas três páginas Do Facebook Aqui na descrição do canal Os grupos de co-op De PvP Que é o Dark Souls PVP BR E... Jolly Cooperation Então vou também deixar a minha A minha página Do Facebook E o meu perfil Caso vocês queiram adicionar E se gostou do vídeo Daquela avaliada E se... Achou massa o conteúdo Do canal Daquela velha inscrição Pra ajudar Aquele velho beijo Aquele velho abraço E fui...